Muito boa tarde, senhoras e senhores, está no ar o RCN Esportes dentro do... O que é isso? Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Eu falo pra vocês, quando é o RCN Esportes, é pior que quarto de criança. É uma bagunça, não está nem aí. Não adianta colocar querer aí, ah, Israel Espino. É uma bagunça, mas você viu o TVC agora, estava tudo certinho, tudo redondinho. Ó, RCN Esportes no último bloco do TVC, coloca pulseira de prata. Ó, diretor, me ajuda, me ajuda. Os caras querem puxar meu tapete. Ah, detalhe, eu não posso falar, rapaz. Trocou? O tacabula está perdido, coitado. RCN Esportes. Aê, meu filho, vamos começar tudo de novo. Salve, salve, meus amigos RCNers, muito boa tarde. Palhaçada, hein, bicho? Tá de palhaçada. Acabou, palhaçada, chega? Muda o espelho pra mim, por favor, do RCN Esportes aí, pra gente saber a primeira matéria. A gente vai conferir agora no RCN Esportes, isso mesmo, porque hoje, às oito e meia da noite, tem seleção brasileira, a partida válida pela 18ª rodada das eliminatórias sul-americanas, terá um adversário a mais. São os 3.600 metros de La Paz, local da realização da partida. E o Tite comentou sobre aí essa euforia que está dentro do time, querendo jogar a Copa do Mundo. Será que vem o título? Vamos conferir a coletiva de empresas com o Tite. Relações e que o trabalho tem que ser desenvolvido, quando a gente fala em planejamento e etapas de trabalho e fases e processo, é justamente sobre isso, é justamente sobre essa construção, essa relação de confiança que se estabelece, essa mobilização que se estabelece, o de cada um, da competição leal e essa atmosfera toda se criando. Isso são construções que a gente não faz assim. Isso ela é por passos, ela é por etapas, ela é tijolo a tijolo. São essas construções que a gente procura fazer e fazer de uma maneira sólida e tomara que essa solidez, ela permaneça, essa força, ela permaneça grupal, essa alma desse grupo, essa conjugação de forças, ela possa ser mantida e melhorada. E o Brasil deve entrar em campo com a seguinte formação. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Teles. Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Felipe Coutinho, Richardson e Antony devem fazer aí então o ataque da seleção brasileira, que joga hoje à noite, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Gente, agora preste atenção, hein? Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCM. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, aqui no TVCHD, acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios. Vai estar eu, a Mari e toda a turma do Grupo RCM de Comunicação para fazer esse sorteio deste carro zero. Caramba, eu vou ter o prazer de anunciar você, você mesmo, que está do outro lado aí. Já pensou? Ganhando um carro no valor de aproximadamente R$ 60 mil, está com correr, mas corre, que ainda dá tempo. Basta comprar nas lojas, nas empresas, participantes e preencher o seu cupom. Inovatec, destaque celulares, restaurante bacana Marina do Lago, laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Tuvascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção. Tem bastante empresas de serviços, enfim, de alimentos, basta você comprar, preencher o seu cadastro e boa sorte. Lembrando que o sorteio é dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCM, juntos a gente faz a diferença. Olha só, a meia atacante Marta foi cortada da seleção feminina de futebol, após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no último sábado, em uma partida pelo Orlando Pride, nos Estados Unidos. Agora, a camisa 10 da seleção terá que realizar uma cirurgia. Na rede social do Instagram, ela publicou a seguinte frase, abre aspas, Pessoal, estou passando aqui para informar que o nosso jogo de sábado sofreu uma lesão no ligamento do joelho, precisarei de uma cirurgia e, infelizmente, ficarei fora dos gramados por um tempo. Esse será mais um capítulo na minha caminhada. Tenho certeza de que sairei mais forte. Agora é focar na minha recuperação para voltar e fazer o que mais amo, representando o meu país, o meu povo, o meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre, publicou a Marta. Então, é falando desta lesão. O Brasil volta a jogar dia 7 de abril contra a Hungria. Gente, agora preste atenção nesses quatro jovens, quatro talentos, alunos da Escola Estadual Bom Jesus, que se destacaram nos Jogos Escolares Três Lagoenses. Meu nome é Eugênio Arcanjo Oliveira, tenho 16 anos e eu participei do atletismo, arremesso de peso e lançamento de dardo. Meu nome é Gabriel Ferreira Pereira Franchini, tenho 16 anos, fiquei em primeiro lugar no arremesso de peso e lançamento de dardos. Meu nome é Kaique Neves Borges Queiroz, tenho 17 anos, fiquei em segundo lugar na corrida de 800 e corrida de 100. Meu nome é Marcos Vinícius Lima Ferreira, tenho 16 anos, fiquei em primeiro lugar em salto de distância. Três Lagoas é terra de Zequinha Barbosa, Silvana Costa e também da nova geração, Thaía Aninha. Pois é, e a Escola Bom Jesus vai revelar mais quatro atletas justamente no atletismo. Devidamente apresentados, esses quatro jovens são alunos da Escola Estadual Bom Jesus. Os quatro foram destaque do atletismo durante os Jogos Escolares Três Lagoenses, que reuniu diversas escolas municipais, estadual e particular de Três Lagoas. Antes dos jogos, eles só pensavam no futebol. Eu praticava o futsal e futebol. Jogava pouco, mas gostava muito. Eu tinha uma paixão pelo futebol. Ainda tenho. O atletismo para esses jovens era apenas uma atração na televisão, mas foi o professor Rafael Oliveira que convidou cada um deles para participarem nos jogos. E deu certo. Eu só via pela televisão mesmo, nunca tive nenhuma experiência com atletismo. Aí o professor me indicou, aí eu fui e teve esse resultado. Aí eu comecei a gostar e vou dispostar ao estadual. Kaique representou a escola na prova mais rápida do atletismo, a corrida dos 800 e 100 metros. E o resultado despertou o desejo nesses jovens de treinarem na Associação Desportiva Noroeste, a ADEM. É a nova geração do atletismo que surge para brilhar nas pistas. Eu vou começar a treinar agora, porque antes eu só treinava futsal e futebol mesmo de campo. Aí o professor nos convidou para ir lá na ADEM. Aí eu gostei do esporte, agora vou aprimorar e começar a treinar melhor, o físico e tudo. E é isso. A Escola Estadual Bom Jesus oferta o ensino em tempo integral através do programa Escola da Autoria. E o esporte faz parte desta grade de ensino. Jovens que estão se preparando para uma vida adulta e encontraram no esporte uma alternativa de serem bem-sucedidos. Estou preparando que eu jogava futebol, aí apareceu essa oportunidade de atletismo. Aí eu disputei, fiz uma prova muito bem, aí é só treinar que tudo vai dar certo, representar o Bom Jesus e é isso. Esses jovens têm pela frente grandes desafios. E foi no esporte que lhe apresentou o gosto nobre da vitória. Isso mostra a importância de se trabalhar o esporte de base nas escolas e o mais importante, o olhar clínico do professor. Na Escola Bom Jesus, foi o professor Rafael que teve esse tato para que cada um desses meninos obtivesse os bons resultados. No atletismo tem que ter esse biotipo, né? Só que na escola, é meu primeiro ano na escola, a gente recebeu esse convite para participar dos jogos. E a escola está funcionando com duas salas ao dia, né? E aí na hora do intervalo, eu fui conversando com eles, mostrando o esporte e chamando eles para competir. Uns falavam, não, não quero ir. Aí eu mostrava o esporte como que era, mostrava os atletas de Três Lagoas que já participaram aqui e chamei eles. Aí os quatro falaram assim, não, vou participar. Aí marcamos o horário, eles foram para lá e a felicidade deles competindo. E depois do resultado, todos felizes querendo participar do treinamento para ir para o estadual. Um, dois, três, valeu!